Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje saíram oficialmente as nomeações para a 78ª edição dos Golden Globes. Muito entusiasmados e estou aqui com o Miguel para então comentar-nos essas nomeações. Algumas surpresas, alguns snubs. Vem Miguel? Olá! Agora quando formos ver a lista 1 a 1 é que vamos perceber aqui... Eu já fiquei surpreendida com alguns. Mas pronto, acho que houve aqui muita gente a ficar de fora. Se vocês quiserem acompanhar, enquanto nós vamos deixar aqui também quem estamos a falar, mas se vocês quiserem acompanhar, nós estamos a seguir-nos pelo site dos Globos de Ouro, dos Golden Globes. Portanto podem acompanhar por lá todas as nomeações, mas também vão estar disponíveis no nosso site em goldentake.com. Vamos lá começar, Miguel. Começamos logo com o X-Picture Drama, melhor filme-drama, não é? O que é que achaste? The Father, Mank, Nomadland, Promises, Young Woman e The Trail of Chicago 7? Gosto, acho que é um bom grupo de 5 nomeados. Enfim, ficaram de fora, por exemplo, The Five Bloods, One Night in Miami, que foi nomeado a melhor organização. Eu não sou assim tão fã do My Rain is Black Bottom, como muitas vezes. Certo, mas quando eles conseguiram premiações, pronto. Mas sim, sim. Sim, pronto, o The Father só chega cá a sábado de hoje quando, não é? Em princípio agora é em Março. Portanto, vamos ver. Mas pronto, Mank e o The Trail of... Sim, portanto, dei uma espetadela para verem. Best Picture Musical barra Comedy, melhor filme de média ou musical? Gostei muito. Warren Subsequent Movie Film, Hamilton, Music, Palm Springs e The Prom. Porque assim, gostei muito do que ia ver. Não se ouviu falar muito deste Music e o The Prom... É, sim. Pois, o The Prom não é propriamente, era totalmente esperado que fosse nomeado, mas não era assim das melhores escolhas que eles tinham. Havia coisas muito melhores. Eles não nomearam o Emma, não nomearam o Personal History of David Copperfield. Sim. Tinha o The 40 Year Old Version, mas pronto. O Music é uma surpresa total. Enfim, quem apostou no Music e na Kate Hudson deve estar felicíssimo da vida. Sim. Porque se apostou dinheiro está a receber uma grande quantidade de volta. Ninguém estava à espera destas nomeações para o Music. Pronto, vamos ver depois em que aqui está. É que nem o The Rock foi nomeado, portanto... Pois, mas eu agora espero mesmo que o Palm Springs chegue então à Amazon Prime no dia 12, que é para ver finalmente se realmente merece a nomeação. E o Hamilton está na Disney Plus e o Borat também está na Amazon Prime, aqui a Amazon Prime... É Hamilton que, não sei se já têm as legendas em português. Há muita gente a reclamar ao longo de meses que eles têm lá aquilo, mas não têm legendado em português. Faço essa ideia. Vê se agora com as nomeações talvez se lembrem disso. Passamos então para a melhor atriz num filme de drama. Eu acho que está aqui muito equilibrado e qualquer uma delas pode ser uma possível vencedora. Eu acho que qualquer uma delas já estava à espera. A Andra Day, pronto, como ainda não vi o filme... A Andra Day é um caso de surpresa só porque o filme saiu muito já no período em que estavam a decorrer as nomeações. Portanto, o mais provável era ela ficar de fora por uma atriz como, por exemplo, a Sophia Loren pelo The Life Ahead. Sim. Mas... Foi The Life Ahead que recebeu algumas nomeações. Sim, sim, recebeu duas nomeações. Uma perpresa. Agora, a única que ficou de fora, mas que sinceramente o filme só saiu já mesmo no fim, fim, fimzinho das nomeações, foi a Zendaya pelo Malcolm & Marie. Acho que era esperar demasiado um filme que saiu tão tardiamente conseguir nomeações suficientes e então é normal que tenha ficado totalmente de fora. Sim. Pronto, seguimos então para o melhor ator também no filme de drama. Chadwick Boseman aqui a receber uma nomeação como Iron is Black Bottom. Marisa Ahmed com o Sound of Metal. Está na Amazon Prime. Anthony Hopkins, Go The Father. Larry Oldman então com o seu papel em banque. E o Tahar Rahim e The Mauritanian. Este tempo eu estava a esperar porque ele não... Mauritanian é... O trailer está incrível. Parece mesmo um bom filme daqueles como já não se faz muitos. Do Kevin MacDonald. Tem aqui duas nomeações que são cruciais na corrida aos Oscars. Porque o facto de ser um filme que ainda não estreou nos cinemas... Há muita gente que não está a dar nada por ele. Mas assim com estas duas nomeações acho que é bom porque é um tema muito interessante. E é um filme do Kevin MacDonald que realizou O Último Reino na Escócia, por exemplo. Tanto o Tahar Rahim como a Judy Foster estão aqui muito bem nesta categoria. São boas surpresas. Sim. E também houve muitas surpresas, pelo menos para mim, que não estava à espera de metade delas, na melhor atriz no filme musical ou de comédia que foi a Maria Bacalova no Borat, no filme do Borat, a Kate Hudson no filme Music, Michelle Pfeiffer, French Exit, Rosamund Pike, I Care A Lot, que é um filme que vai estudar na Netflix dia 19 de Fevereiro. E a nossa Ania Taylor-Joy, totalmente nomeada, com Emma. Só a Ania que eu estava à espera. Eu, por exemplo, eu tinha apostado numa nomeação para Rosamund Pike pelo I Care A Lot. Eu estava nas minhas apostas e estou muito contente. A única que eu não tinha aqui escolhida era a Kate Hudson pelo Music porque, sinceramente, acho que nem fazia parte, deve estar naquelas apostas de 1 para 100 ou assim, ou de 100 para 1, agora, enfim, estou-me a bralhar. Mas ficou de fora Meryl Streep pelo The Prom, que era quem toda a gente achava que se houvesse uma nomeação para o The Prom seria a Meryl Streep e, afinal, foi o James Corden. O James Corden e o melhor filme de comédia. Sim, sim, pronto. Mas dos atores, dos atores, se havia alguém se esperava, era a Meryl Streep e, afinal, não. Ficou de fora. Podia já passar para esses, se calhar. Ficou mais alguém de fora, na tua opinião? Por exemplo, a Rashida Jones pelo On The Rocks, embora realmente aqui a maior surpresa é mesmo a Meryl Streep ter ficado fora e ter entrado a Kate Hudson pelo Music. Bem, esperemos que... Eu, por acaso, eu daqui até via, por exemplo, a Millie Bobby Brown ser nomeada pelo Enola Holmes, porque como Globos de Ouro é uma coisa que não sairia assim do nada. Ou, por exemplo, a Christine Miliotti pelo Palm Springs, porque é um bocado injusto estar nomeado o Andy Samberg e o filme e ela não estar, mas pronto. Agora aqui a Kate Hudson, vamos ver quando o filme chegar, que ainda vai estrear no cinema. Sim, pois, vamos ver. Se calhar passamos então para esses atores, o Andy Samberg, como já estávamos a dizer, e o James Corden estão nomeados, assim como o meu lindo Manuel Miranda, com o Hamilton e o David Patil, com o The Personal History of David Copperfield, e ainda Sasha Baron Cohen com o filme do Borat, duplamente nomeado, porque também está nomeado para a tua secundária com o The Trial of the Chicago 7. Exatamente. É assim, a única coisa que eu não via nestas nomeações era o James Corden pelo The Prom. Acho que se fosse para nos surpreender, podiam ter colocado, sei lá, o Matthew McConaughey no The Gentleman, ou o Pete Davidson do King of Staten Island. Sim, eu acho que faz sentido que o filme está nomeado pela mensagem, mas o filme não está assim tão bom quanto isso. Pois, acho que sim. É mais por isso. Estavas a falar do Pete Davidson, talvez, sim, que pudesse ser aqui uma supuridade sobre o James. Sim, mas acho que sobretudo, uma vez que está ali no Manuel Miranda, eu colocaria o Leslie Odom Jr. pelo Hamilton, mas pronto, colocaram-me depois no ator secundário, pelo One Night in Miami. Seguimos então, para melhor atriz secundária, temos então o Glenn Close com o Hail Mary Elegy, a Olivia Colman também, duplamente nomeada, porque também está nomeada com o The Crown, a Jodie Foster da Mauritarian, isto vai ser cada vez mais complicado dizer, a Amanda Seyfried aqui a conseguir uma economiação com o Mank, mas eu acho que é totalmente merecido, e a Helena Zengel colocou o News of the World, que vai estrear também brevemente na Netflix. Ah, que é um bom... acho que, não sei se é a única minha missão para o Hail Mary Elegy, por acaso não sei. É sim, é a única. É? A Amy ficou de fora, pronto. Olha... Quem ficou de fora? É a Amy. Ah, sim, sim, mas já era esperado também. É assim, eu aqui... Quem falta para ti? A Helena Zengel, era uma das minhas apostas, ela o ano passado já tinha surpreendido muito num outro filme, e então aqui, acho que podia ser uma surpresa porque os Globos de Ouro gostam exatamente destes atores nos seus primeiros papéis. Sim. A Glenn Close, obviamente, como uma veterana, a nomeação, por melhor ou pior que o filme fosse, era garantida. A Jodie Foster, há muita gente que deve estar aqui a pensar, ah, a Jodie Foster é porque é uma querida dos Globos de Ouro ou assim, mas não, ela está bem neste filme, merecia a nomeação, pelo menos pelo que eu já consegui ver do filme, na promoção, acho que ela está bem e pode até ser uma surpresa nos Oscars. Será que a Amanda também poderá alvar o Globos de Ouro? Quem sabe? É possível, é possível. Aqui, assim de fora, também ficou Ellen Burstein, pelo Pieces of a Woman, e pronto, nenhum dos atores do Minari esteve nomeado, nem o realizador, só para filme em língua não inglesa, eu já estava à espera disso. Eu achava que a Ellen ia ser nomeada, por acaso. Quem, quem? Ah, Ellen, sim, sim, sim. Do Pieces of a Woman. Agora estávamos a dizer a Ellen, e eu pensei na Ellen de January, estava a ver, mas porquê? Não, não, porquê? Não, 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 na Burstein, sim. Ator secundário. Ator secundário, sim, lá está o Sasha Baron Cohen, como já tinha dito, Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah, Jared Leto no The Little Things, muito bem. Bill Murray on the Rocks, já estávamos a falar deste filme já, e agora está aqui nomeado, e o Leslie Odom Jr. com One Night in Miami. Também acho que foi assim o único ator deste filme que foi nomeado. Sim, era normal, era normal, porque eles, se não me engano, aqui é, nos Globos de Ouro estavam os quatro como atores secundários, nos Oscars é que divide, há dois que vão para principal e dois ficam em secundário. E faz sentido o Sasha Baron Cohen aqui não ser considerado o ator principal, porque senão ficava com uma dupla nomeação na mesma categoria? Não, e não só, por acaso não ficava, porque um é drama e o outro é comédia, os filmes. Ah, pois é, pois é. Mas não faz sentido porque ele não era o ator principal do filme, não era. Ah, sim, mas quase que foi, teve um Nikit de cedo. Ele destacou-se mais dos outros, não era o ator principal, mas como se destacou mais, daí estar a nomeação é única nos atores para este filme. Quem sabe os Oscars façam esta giga joga para ele receber uma dupla nomeação? Não, não, eu não acho. Mas aqui quem ficou de fora foi o Paul Bracci pelo Sound of Metal, é quem tem testado a ganhar mais prémios assim pelos críticos. Eu estava aqui a reparar, o The Five Bloods não teve mesmo nenhuma nomeação, portanto ficou totalmente fora. O filme já saiu em junho e os críticos já se podem ter esquecido que ele existia. Mas pronto, o Jared Leto é mesmo uma grande surpresa aqui. Eu comecei a ver nos últimos dias campanhas no site já de For Your Consideration, Jared Leto, uma das melhores performances e assim, mas não estou a ver ele chegar aos Oscars com um filme que tem tido críticas assim tão a dividir as pessoas. Fecha. Mas pronto. Realização, temos então, Emerald Fennell, bem, está complicado hoje. Promising Young Woman, David Fincher com Mank, Regina King com One Night in Miami, Aaron Sorkin com The Trial of the Chicago 7 e Chloe Zhao com Nomadland. É sim, este aqui eu acho que foi mesmo, acertei as 5 nomeações nas minhas previsões porque Sim, eu também tinha este assim... Eu tinha colocado as 3 mulheres como nomeadas e fico muito contente que a Emerald Fennell tenha conseguido pelo Promising Young Woman porque não estava todo garantido na era de Gina King pelo One Night in Miami. É sim, apesar de eu adorar o David Fincher e o Aaron Sorkin, eu gostava muito que fosse uma mulher a levar o prémio este ano. Sim, e deve ser a Chloe Zhao pelo Nomadland. Sim. Eu acho que sim. Aqui quem ficou de fora, enfim, podemos pensar no Spike Lee pelo The Five Bloods, o Lee Isaac Chung pelo Minari, o Florian Zeller que com tantas nomeações para o The Father incluindo o melhor filme de drama e depois não está aqui nomeado, mas pronto. Sim. O One Night in Miami está aqui a Regina King, mas não está no melhor filme, pronto. Mas ela está e é merecido e eu gostei muito. Sim, 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 sim. No argumento temos aqui três repetidos, é a Emerald do Aaron Sorkin e a Chloe Zhao. Temos o Jack Fincher que foi realmente quem escreveu o argumento de manga. Uma nomeação póstuma, que já faleceu em 2003. Duas, já vão duas, do Chadwick Boseman. É verdade, sim. E Christopher Hampton e Florian Zeller, como estávamos a falar com o The Father, que não foi na realização, mas pronto, teve para melhor argumento. Quem é que achas que falta aqui, assim, para... Estou aqui a verificar... Quem é que tirá, mas vou meter outro. Um que não ficou foi o Cam Powers, realizador do Soul, mas pelo argumento do One Night in Miami. O argumento do Soul também era uma possibilidade, embora menos comum nos Globos de Ouro do que nos Oscars, mas de resto, sim, acho que é aquilo que se esperava. Sim, vamos então passar para o melhor filme de animação, The Croods A New Age, Bora Lá, Onward, Over The Moon, Soul e Wolf Walker. Wolf Walker está na Amazon Prime, Over The Moon está na Netflix, Onward e Soul está na Disney Plus. O The Croods acho que não está lá nem, por acaso, acho que foi só cinemas. Ou estou enganada? The Croods é nos cinemas, ainda vai estrear, cá em Portugal. Ia estrear em Dezembro, depois com o encerramento dos cinemas aos fins de semana, não sei quê, com aquelas coisas passou para o Carnaval. Depois do Carnaval passou para a Páscoa. Não sei se vai manter nessa data da Páscoa, mas pronto, talvez sim, porque 25 de Março neste momento. Sim, pronto, eu acho que aqui quem tem grandes possibilidades é o Soul. Ainda estou para ver o Wolf Walker, se não sei que tu já viste. Estou também para ver o Over The Moon, mas acho que são precisos. Sim, eu aqui, o único filme que era mais incerto era o The Croods, A New Age, mas que já fez mais de 100 milhões de dólares no box office. Portanto, é normal que tenha sido o quinto escolhido, porque os outros quatro estavam mais do que garantido. Se não fosse o The Croods, A New Age seria, por exemplo, o Shaun the Sheep, Farmageddon, ou The Willoughbees, mas pronto. Olha, eu gostava que tivesse os valores. O We're We Can The Witch já estreou muito tarde nos Estados Unidos, já foi apresentado muito tarde para conseguir nomeações suficientes e pronto. Bem, passamos então para o melhor filme estrangeiro. Em língua não inglesa, não é estrangeiro. Pronto, Foreign Language. Temos aqui até dois candidatos americanos na lista. Certo, em língua não inglesa. Outro nome da Dinamarca, La Llorona de França e Guatemala, The Life Ahead Itali, Itália, Minari dos Estados Unidos e Tu ouvas Estados Unidos e França. Lá está o Life Ahead aqui a receber nomeação e o Minari também. Exatamente. O Minari, aviso já, para os Oscars é para melhor filme, não é para melhor filme estrangeiro. Aqui nos Globos de Ouro eles fazem diferença em melhor filme em língua não inglesa. Portanto, temos aqui um filme em... O Another Round é mesmo o candidato principal aos Oscars, mas aqui como está o Minari pode haver uma surpresa. Um minário e outro, portanto não posso dizer. Eu lembro-me que o La Llorona era uma das possíveis surpresas para os Globos de Ouro e vem aqui confirmar a sua presença porque os críticos gostaram muito. O Two of Us torna-se cada vez mais um candidato aos Oscars. Na altura estava um bocado perdido no meio das nomeações, mas pronto. Eu sinceramente não dava muito por este filme, até quando os franceses tinham os pré-candidatos aos Oscars eu teria escolhido outro. Mas pronto, está aqui com a nomeação, portanto os religiosos fizeram a escolha certa. Pronto, Life Ahead podem ver na Netflix se quiserem. Está lá com o Sophia Laurel. Sim. E pronto, vamos então avançar para a melhor banda sonora original, que temos aqui a Alexandra Desplat com o The Midnight Sky. Não foi um filme que me surpreendeu, mas a banda sonora sim. Eu gosto muito de Desplat. Ludwig Goranson com Tenet. James Newton Howard com News of the World. Atticus Ross e Trent Reznor com Manc. Manc e ainda adicionar a Joan Batiste a estes dois para o filme solo. Totalmente merecida estas duas 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 duas. Estas outras também, não é? São compositores fantásticos todos. Eu acho que nunca não gosto. Mandar foguetes por todo lado, não é? Dupla nomeação para Trent Reznor e Atticus Ross. É merecido, mas é merecido. A nomeação é merecida. Acho que pode muito provavelmente ir para a banda sonora de solo, porque eu acho que está por causa do mix de géneros musicais. Temos o jazz, mas também temos uma banda sonora muito ao estilo do que o Trent e o Atticus costumam fazer. Até mesmo no Ryan's Nails. Mas, para mim, qualquer um deles é merecedor porque são compositores fantásticos. Não há assim nenhum que eu não goste, mas acho que por diversidade musical poderá ouvir provavelmente o solo. Eu fico muito contente com a nomeação do Tenet. Sim. Porque eu adorei a banda sonora. O Ludwig já tem... Eu adorei a banda sonora do Tenet. Sim, o Ludwig já tem... Sim, o Ludwig já tem surpreendido. Sim, Johnny Blank Banta. No entanto, aqui... Ele vai fazer o Duro. Não. Ou não. Ou o One Zimmer. O quê? Quem é que vai fazer o Duro? É o One Zimmer. É o One Zimmer. Sim, se não me engano é o One Zimmer. Mas há outra que o Ludwig vai fazer ou que já fez. Mas aqui realmente o principal candidato pelos Gistos é o James Newton Howard pelo News of the World. Nos Estados Unidos é quem estão a dar como grande candidato porque dizem que a banda sonora do filme está impecável. Dia 10, confirmo. Vamos lá ver. Dia 10 que está aí. É sim. E o do Duro é o One Zimmer. Estava aqui a confirmar para não dizermos disparados. E o dia 10 confirmo se o News of the World realmente é uma grande candidato para mim. É isso, é isso. Vamos ouvir. Os americanos é que estão a falar nisso agora. Mas pronto, podemos avançar para a próxima categoria, não é? Sim. Melhor canção original. Esta aqui é que eu estava mesmo a oeste. Não pervi ninguém e pronto. Judas and the Black Messiah com Fight for You. The Trial of Chicago 7 com Hear My Voice. The Life Ahead com... Sin. Vou dizer assim. D.O.C. D.O.C. One Night in Miami, Speak Now. United States versus Billie Holiday, Tigress and Tweet. Tens assim alguma por escolha e ainda não ouvi nenhuma. É sim. Já ouvi o Hear My Voice. Agora, aos poucos, há músicas que vão começando... Perdão. Aos poucos, há músicas que vão começando a destacar-se. O Speak Now do One Night in Miami é mesmo o grande candidato deste ano. E o E.O.C. da Laura Pozzini e da Diane Warren é também um candidato de peso. Acho que aqui é que se vai ver entre estes dois é que será escolhido o vencedor, tanto dos Globos de Ouro como dos Oscars. Aqui, eu não tinha sequer na minha lista músicas do Trial of the Chicago 7 e do Judas and the Black Messiah. Do United States versus Billie Holiday. Sabia que haveria uma música original, mas não sabia sequer qual era. Portanto, pronto, aos poucos é que... Quando estes filmes se estreiam nos cinemas, já se tem uma ideia de como é que o campo se está a compor. Agora, como a maior parte deles ainda não estreou ou estreou no streaming nas mais diversas plataformas, torna-se muito imprevisível. Aqui ficou de fora, por exemplo, Just Sing do Trolls World Tour. Mas, enfim, You Wear Your Crown do The Prom. Pronto, seriam candidatos expectáveis. Ou turntables da Janelle Moná pelo The Fight for Democracy. Mas pronto. Sim. O Wuhan Flu não ficou do Borat. Podia ser uma surpresa. O I Love Boobies do Barb and Star Go To Vista Del Mar. Pronto. Foram por candidatos mais sérios. É assim... Pronto. Assim, muito diversificados. Porque estilos completamente diferentes de filmes e assim... Tem que ir a ouvir. Eu tenho que ir a ouvir. Eu gosto sempre de ouvir essas músicas com pés e cabeças para conseguir tomar uma decisão. Neste momento só ouvi uma. Portanto, não tenho grande opinião a dar. Nem sequer pervi nenhuma delas. Por isso. Pronto. Vamos encerrar aqui este vídeo com a parte dos filmes. Para até ficar dividido filmes e séries. Porque vamos ter muito de falar nas séries também. Portanto, fiquem à espera do próximo vídeo. Que vai já sair a seguir. E já nos vemos então, Miguel. Até já. Para comentarmos então as premiações. Chegou-vos duro para a televisão. Tchau. Tchau. Tchau.